Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, meu Deus Eis-me aqui, meu Pai de amor Que estás nos céus Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, meu Deus Eis-me aqui, meu Pai de amor Que estás nos céus Eis-me aqui com o coração aberto Sabendo que teu Espírito está por perto Sabendo que tu estás neste lugar Toca-me, toca-me Toca-me, Senhor Jeová Toca-me, toca-me Toca-me, Senhor Jeová Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, meu Deus Eis-me aqui, meu Pai de amor Que estás nos céus Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, meu Deus Eis-me aqui, meu Pai de amor Que estás nos céus Eis-me aqui, meu Pai de amor 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 Usa-me aqui, meu Pai de amor Usa-me aqui, meu Pai de amor Usa-me, usa-me Usa-me, usa-me, Senhor Jeová Usa-me aqui, meu Pai de amor Eis-me 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 aqui, meu Pai de amor Sabendo que teu Espírito está por perto Sabendo que tu estás neste lugar Toca-me, 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 Senhor Jeová Usa-me, 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 Senhor Jeová Amor 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 Legenda Adriana Zanotto